E olha, foi aberto em São Paulo o maior salão do país de avicultura e suinocultura. O evento, que reúne produtores do Brasil e do exterior, segue até quinta-feira e deve mobilizar milhões de reais em negócios. Após dois anos, o maior evento de aves, suínos e ovos voltou a ocorrer de forma presencial. Na abertura, o destaque foi para o papel do agronegócio brasileiro no cenário mundial durante e pós-pandemia. O Brasil é responsável pela criação de 4 milhões de empregos diretos e indiretos. Gerará, neste ano, divisas superiores a 12 bilhões de dólares com exportações de aves e suínos. Mais de 20 mil pessoas de 50 países são esperadas aqui durante os três dias do salão, que reúne os diversos elos da cadeia produtiva, de produtores a compradores. A expectativa aqui é movimentar milhões de reais em negócios até quinta-feira. Para os ministros, os números comprovam o protagonismo do Brasil como fornecedor mundial de alimentos e de energia limpa. Com a criação do mercado regulado de carbono, nós saímos do passivo ambiental para o ativo ambiental do agro. Hoje, o produtor rural é tratado com respeito que é devido a quem faz no Brasil uma potência agrícola, que abastece mais de 200 mercados do mundo com produtos sustentáveis, saudáveis e de qualidade. Para o presidente Jair Bolsonaro, o setor superou as expectativas. Aqueles que trabalham, produzem, geram empregos, arranjam divisas para o nosso Brasil e nos garantem a segurança alimentar.